Oi André, aqui é a Nazaré Borges, de Niterói. Eu estou enviando esse vídeo para te constatar as maravilhas que os óleos essenciais têm feito na minha vida. Fiz uma fórmula para dores, artritis e artroses, inclusive já passei por outras pessoas que também se deram muito bem e eu usei o eucalipto glóbulos para me curar de uma rinite alérgica que às vezes eu tinha que andar com o meu próprio nebulizador, porque a falta de ar era terrível e eu me sentia muito mal com tudo isso. Mas hoje, os efeitos da rinite alérgica e da artrose, da artrite, das dores que eu sentia, Graças a Deus, estou completamente curada e eu estou maravilhada com os óleos essenciais. E eu só tenho que te agradecer por te conhecer e aprender a usar os benefícios dessa natureza divina ao nosso favor. Muito obrigada.